Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de Instrumentos para o Ensino de Língua e Literatura do curso de Letras Portugueses do CEA de IFES. Meu nome é André F. Gendiaguiá, sou mestre em Linguística e professor do IFES Campus Guarapari. Já estivemos juntos na disciplina de Morfologia do Português, quando aprendemos alguns conceitos, estudamos os processos morfológicos da língua portuguesa e verificamos como esses conceitos da Morfologia deveriam ser aplicados na sala de aula. Bem, a hora de concluir o curso de Letras está chegando. Em breve, vocês serão novos professores de língua portuguesa no mercado de trabalho. Portanto, chegou o momento de aprender como dar aulas de língua materna, como ensinar sobre uma língua que todos os alunos já falam, sobre uma língua que todos usamos para interagir no cotidiano. Interpretar textos, produzir textos, ensinar gramática, proporcionar momentos de leitura. Qual será o foco da aula de língua portuguesa em pleno século XXI? É esse desafio que essa disciplina nos impõe. Como eu, professor de língua portuguesa, irei trabalhar para que meus alunos aprendam a língua materna. Nosso objetivo é discutir questões pedagógicas de forma que você obtenha conhecimentos teórico-metodológicos sobre aspectos que envolvam o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa no ensino fundamental e médio e, assim, sinta-se capaz para atuar profissionalmente de modo competente e efetivo na escola. Portanto, no decorrer dessa disciplina, poderíamos desenvolver, aprofundar os conhecimentos, as experiências necessárias ao nosso futuro desempenho profissional, colhidas durante as mais variadas disciplinas do curso. Nessas diferentes disciplinas, vocês estudaram teorias que discutiam a língua portuguesa e a literatura. Agora, estamos diante do desafio de pensar a atuação profissional e provocar aprendizagem e desenvolvimento de conhecimentos sobre a linguagem escrita. Necessitamos agir, então, necessitamos saber como agir. Necessitamos, então, de um método, de uma metodologia ou, antes de tudo, de uma concepção de linguagem, de entender o que é linguagem. Como vocês perceberão, essa é uma disciplina que vai aliar a teoria à prática. Ao longo dos estudos, vocês irão produzir materiais, instrumentos que servirão de base para o ensino de leitura, produção de texto e gramática. Entenderemos, através do estudo de documentos oficiais, qual é o foco de ensino de língua portuguesa nas escolas de ensino fundamental e médio. Nosso objetivo é finalizar a disciplina criando um novo paradigma de ensino de língua materna, ajudando você a transformar-se em um professor de língua portuguesa antenado com as novas tecnologias de ensino, deixando de ser um mero ensinador de gramática, prática que, infelizmente, ainda vemos acontecer em nossas escolas. Fiquem atentos, porque nessa disciplina não haverá prova escrita. A avaliação será única e no final do curso. No decorrer das semanas, em dupla, vocês desenvolverão um projeto de ensino que, nas últimas semanas, será aplicado em alguma escola de ensino fundamental ou médio. Essas aulas serão registradas, vocês coletarão material, tirarão suas conclusões e irão preparar um seminário de práticas no Polo, quando todos irão expor o desenvolvimento do seu trabalho e trocarão experiências. Creio que será um momento único na formação de vocês como professores. Através de vídeos, faremos oficinas que abarcarão temas como produção de texto, correção de textos, o trabalho com reescrita na escola. Todos esses conhecimentos, que serão extra, pois não estão contemplados no material da disciplina, serão fundamentais para o seu bom desempenho na sala de aula. Por isso, é fundamental que você assista a todos os vídeos que serão postados ao longo das semanas. No mais, desejo a todos sucesso na disciplina. Abraço!